e aí galera beleza vou mostrar pra vocês aqui como gravar um vídeo em slow motion no seu aparelho normal um vídeo em câmera rápida vídeo de trás para frente sem gastar nada sem precisar desembolsar uma fortuna para comprar um smartphone top de linha que tem essa função certo essa função de gravar em slow motion só tem aparelhos mais caros e agora você pode fazer esses vídeos certo no seu smartphone aí vai na play store baixa o aplicativo e faz gratuito sem precisar trocar de aparelho você vai baixar esse aplicativo zinho aqui o efecto como vocês estão vendo aqui o nome ó o efecto esse aplicativo zinho que é feito certo vou mostrar o vídeo para vocês aqui que eu fiz com ele galeria e eu apenas cortei o vídeo vou reproduzir aqui para vocês verem como o vídeo fica em câmera lenta mesmo não fica uma qualidade 100% claro que é só um aplicativo mas já quebra um galho danado e aí eu tenho até outros vídeos também com ele certo é 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 vídeo filmado com o aplicativo efeito certo tenho esse vídeo aqui que eu gravei direto com ele se você baixar ele você vai abrir quando você abrir vai aparecer essas três partes aqui como você tá vendo ó na primeira parte de cima aqui você tem feste que é o vídeo rápido se quiser gravar o vídeo mais rápido o slum tem câmera lenta se você quiser gravar em câmera lenta você clica aqui no meio e se você quiser gravar um vídeo de trás para frente você clica no reverso aqui embaixo certo só clicou vai aparecer uma câmera do lado direito na parte de cima você só clicar nela gravar seu vídeo quando terminar o vídeo você vai dar um ok tem uma barra na sua tela essa barra é para você deixar mais lento ou normal muito fácil você passar o dedo para o lado direito vai ficar bem lento se você voltar para o lado esquerdo vai ficar um vídeo normal certo faz aí e se você gostar aí dá um joinha compartilhe se inscreve no canal e até a próxima dica isso aqui foi só uma dica mesmo de aplicativos que a gente pode usar fazer funções bem parecidas com câmeras profissionais né que dá para você também fazer câmera rápida câmera lenta e revés certo para ajudar galera aí que gosta de vídeo beleza até o próximo vídeo aí falou o deus o meu guia humildade sempre valeu